Boa tarde pessoal, aí mais um pouco de informação para vocês, essa é a madeira aí que eu processei na beira da estrada aí, eu e o colega né, na verdade essa pilha aqui quem fez foi o John mais o outro operador né, e agora como é que funciona aqui o carregamento né, só mostrando para vocês aqui um pouco do detalhe, o caminhão mesmo ele faz o autocarregamento, bem simples e prático, não precisa de uma máquina aí para estar fazendo o carregamento né, ali ele é o motorista da carreta, ele mesmo faz o carregamento da madeira, o caminhão né. Ali ele selecionou aquela madeira ali, que é um outro tipo de madeira né, essa madeira aí é o study né, a madeira melhor, mais uniforme né, aí tem duas seleções de madeira polpa e study né. Rapaz, tem muita força essa, esse caminhão viu, essa grua, uma pilha bem uniforme, bem bonita, uma ótima qualidade, aí ou seja, o operador, o motorista que ele quer vir trabalhar no Canadá com carregamento de madeira, fazendo aí o carregamento, ele vai ter que saber um pouco da operação de forwarder né, porque se ele não souber a operação do forwarder com máquina, com raves, com qualquer outro tipo de máquina, ele não vai conseguir fazer, não vai conseguir executar essa operação né. Então já dificulta bastante para o motorista que é vir para casa, para o Canadá trabalhando com um caminhão, esse motorista aí provavelmente ele é um ucraniano, os movimentos lá são bem simples ó. Vou dar um zoom aqui para pegar um pouco da operação dele, mais detalhe. ver, agora sei lá. Tchau, tchau. E aí ele vai enchendo por sessão, primeiro enche a parte do fundo, depois o meio, depois ele vai finalizar ali na frente, né? Eu acho que aquela madeira não vai dar para ele poder conseguir encher essa carga, ele vai ter que deslocar o caminhão um pouco para frente para poder completar o caminhão. Aí tem um esquilho, né? Que puxa a madeira para a beira da estrada, aonde a gente faz o processamento, né? Ali agora talvez ele vai puxar a madeira mais para frente para a beira da estrada para a gente fazer o processamento depois também. Essa aí, ó, tá vendo? Essa madeira, ela já é uma polpa, tá vendo? Ela está mais cheia de galha, né? A qualidade dela não está tão boa, ela vai para a polpa, ela vai virar a celulose. Essa madeira aqui, esse stud aqui, provavelmente vai ser uma madeira para a serraria, que vai fazer aí uma... Vai fazer casa, né? Vai comprar, vai fazer tábuas aí para exportação, desculpa aí, para exportação para os Estados Unidos, né? Para outros países aí. Então a madeira de melhor qualidade faz aí a exportação, faz as tábuas ou fica aqui mesmo também no país para poder fazer casa, né? Fazer telhado, vários tipos de aproveitamento aqui, né? Olha lá, vai deslocar um pouco para frente para poder pegar a madeira um pouco para frente ali, ó, né? Vou dar um pause aqui, quando ele parar a máquina de novo lá, eu vou finalizar... Não, aliás não, vou finalizar essa operação aqui, vocês já entenderam um pouco mais ou menos do como é que funciona, né? E aqui só fica meu agradecimento a todos vocês aí, que estão assistindo esse vídeo, né? Então valeu galera, obrigado aí a todos vocês que assistiram esse vídeo aí E fica aí até o próximo vídeo aí que eu vou fazer para vocês aí Cada detalhe que for acontecendo aqui, eu vou estar passando para vocês aí Valeu, fico com Deus Não esquece de se inscrever no canal, hein? Obrigado, tchau Aí pessoal, aqui é um pouco de cima da carga aí, ó Depois que ele finaliza a carga Ele estica a lança em cima da pilha, né? Aqui é a visão que ele tem, né? E Finalizada a pilha, né? Aqui onde é que ele senta, cadeirinha Os controles Aqui é a bomba Muito legal Um, aqui é 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 um, aqui, é um aqui é um, aqui é um aqui é um, aqui é um, aqui é um, aqui é um, aqui, é um, aqui é um, aqui é um aqui é um, aqui é um, aqui é um aqui é um aqui é um, aqui é um, aqui é um aqui é um